Negócio! Negócio! Volpar! Píce, me itens Ai sé, me é, dambor Hěď! Věď! Tira suas mãos pobres de mim! Por favor, fica com isso por salvar nossa terra. Sim, é o que ele disse. Sério? Tem certeza? Ok, tá certo. Pode entrar. Tá bom, vou te levar até o outro lado. Quando? Agora mesmo. E o pagamento? Sabe o que você fez com o Rice? Isso já é mais do que suficiente pra nós. Vá até a ruína do túnel que leva à cidade velha. Bata na porta que leva até os esgotos. Alguém vai cuidar muito bem de você. Farei isso. Não! Você está caindo. Está caindo! Não! Não, não, não! Não! Não, não. Não, não. Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu vou te ajudar nas mudanças de localização. Então você levou a Jade também? Quem? Ela é daqui. Cabelo escuro, bonita, durona. Ah, talvez. Eu não sei. Não perguntamos nomes. Fiquem onde estão, eu volto logo. Vamos dar uma olhada. Temos companhia. O que tá pegando lá em cima? Você tá morto? Bracken, tá me ouvindo? É o Crane. Que foi, companheira? Diga a todos pra ficarem longe dos Redentores. Eles me venderam pro Rise. Quase não escapei da armadilha. Merda. Eu espero que esteja tudo bem. Entre em contato com a Troy quando chegar ao Setor Zero. Ela é a única pessoa que pode te ajudar por lá. Sim, foi o que eu pensei. Cruze um... Estou preso no meu laboratório, mas estou seguro. Você está vendo? Ainda não, doutor. Tenho que encontrar a Jade e recuperar a pesquisa do Zero primeiro. Depois vou até você. Ok. Estarei esperando. Afinal, não tem um lugar pra ir. Boa sorte, Crane. Boa sorte, Crane. Boa sorte, Crane. Boa sorte, Crane. Jade? Você está aqui? Quem é você? O que você quer? Sem sinal da Jade. Droga. Ei, pode me ajudar? Eu procuro uma jovem. Cabelos escuros, baixinha, não leva desaforo. O nome dela é Jade Aldemir. Ah, sim. Não importa quantas vezes eu assista, ainda não consigo acreditar. Um documento interno da Organização de Assistência Mundial veio à tona e, se comprovado, envolve a GRE em uma conspiração criminosa de grande alcance. De acordo com o documento, ao invés de encontrar a cura para o vírus Haram, a GRE tinha planos para transformá-lo em uma arma e leiloá-lo. A repercussão mundial disso... Não, não, pule para a parte que importa. Não, não. Merda, o que é isso? Não, não. Merda, o que é isso? Não, não. Merda, o que é isso? Merda, o que é isso? Merda, o que é isso? Não! Merda, o que é isso? Espero que seja o suficiente. Conseguiu algum contato com a Jade? Grain? Jade, é você? Grain? Soubeu o que fez. Eu vi o que fez. Então, você acredita em mim agora? Que eu estou do seu lado? Esses filhos da puta! Grain, se você está do lado da gente, entre em contato com a GRE, eles... Jade! 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 Troy, é o Crane. O Rice capturou a Jade. Ele aprendeu no museu em algum lugar. Sabe do que ele está falando? Sim, aquele lugar foi construído como uma fortaleza há muitos anos. O Rice está usando o museu como quartel. Rain, você não pode ir lá. Você vai cair numa armadilha. Não, não, não. Não é sutil o suficiente para ser uma armadilha. Mas tem que ter uma maneira de entrar, não é? Algum jeito de surpreendê-los. Eu não sei, mas deixe-me pensar. Talvez Tariq possa ajudar. Ele é o curador do museu. Deve saber algo sobre os esconderijos no subterrâneo da Fortaleza. Ótimo. Vou falar com ele. Ok. Tem um prédio com um jardim no terraço.